Boa noite pessoal, bem vindos a base, junto a todo mundo que está dentro de casa e vamos adorar o Senhor juntos nesta noite. Quando a música esmorece e o resto desaparece, Simplesmente a Ti me chego, Ansiando oferecer algo de valor, Para abençoar Teu coração. E quando a música esmorece e o resto desaparece, Simplesmente a Ti me chego, E ansiando oferecer algo de valor, Para abençoar Teu coração. Mais que uma canção eu te darei, Pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo luz que o céu, Do que os olhos podem ver, Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, Estou voltando à essência da adoração, Quando a essência és Tu, A essência és Tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz nela, Quando a essência és Tu, A essência és Tu, Jesus. A essência és Tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz nela, Embora eu seja pobre e fraco, Tudo que tenho é Teu, Cada fôlego meu, Mais que uma. Canção eu te darei, Mais que uma canção eu te darei, Pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo luz que ação, Do que os olhos podem ver, Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, Quando a essência és Tu, A essência és Tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz nela, Quando a essência és Tu, Quando a essência és Tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, Quando a essência és Tu, A essência és Tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz nela, Quando a essência és Tu, Toda a essência és Tu, Jesus. Toda a essência és Tu, Toda a essência és Tu, Toda a essência és Tu, Sua presença é real, Sua presença é real, E aqui neste lugar, Sua presença é real, Sua presença é real, Aqui neste lugar, Sua presença é real, Sua presença é real, Aqui neste lugar, E aqui neste lugar, Sua presença é real, E aqui neste lugar, Sua presença é real, E aqui neste lugar, 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 Então adorarei, Então eu louvarei, Então me renderei, Só meenergetic, Junto com os querubins cantamos Santo Junto com os querubins cantamos Junto com os querubins cantamos Santo Santo é o Senhor Junto com os querubins cantamos Santo Junto com os querubins cantamos Santo Junto com os querubins cantamos Santo Santo, santo é o Senhor Junto com os querubins cantamos Santo, junto com os querubins cantamos Santo, junto com os querubins cantamos Santo, santo é o Senhor Santo é o Senhor Santo, 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 santo Santo é o Senhor Santo é o Senhor Santo é o Senhor Santo é o Senhor, Jesus, neste lugar Santo, Santo, Jesus Nós nos unimos com os anjos e cantamos Santo, Jesus Santo é o Senhor Sim, Jesus, nós convidamos o Senhor Fique à vontade para entrar em nosso meio, Pai Fique à vontade para entrar em nossas casas agora, Deus Nós clamamos pela Tua presença, Espírito Santo Vem e passeia em nosso meio, Deus Vem e caminha em nosso meio, Pai Nós queremos ficar sem palavras diante da Tua presença, Jesus Fique à vontade para estar em nosso meio, Pai Senhor Jesus Nós queremos, ó Pai, sermos, ó Pai, transformados mediante a Tua glória, Jesus Pela majestade da Tua presença E fascinados por Tua glória, não consigo me expressar Quando Deus entrar na sala, quando Deus entrar na sala, só nos resta contemplar Fascinados por Tua glória, fascinados por Tua glória, não consigo me expressar Quando Deus entrar na sala, só nos resta contemplar Fascinados por Tua glória, fascinados por Tua glória, não consigo me expressar Quando Deus entrar na sala, só nos resta contemplar Venha ao nosso encontro, desejamos provado, Deus agiremos Não seremos, Deus agiremos Não seremos os mesmos, quando Jesus entra, quando Jesus entra, vem ao nosso encontro, Não seremos agiremos relaymos Amém. 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 a respeito de uma postura de pensar em construir o templo e não só ter uma casa bonita. Será que a gente pode orar sobre isso? Tem os meios para você conseguir contribuir com a comunidade. Transferência bancária, vocês já sabem. Tem o QR Code do PicPay por aqui. Então, tem vários meios para você contribuir com a sua família, com a sua comunidade. Vamos orar sobre isso? Pai, que a gente consiga colocar o Senhor em primeiro lugar, Deus. Que a gente consiga colocar o Senhor no seu devido lugar, que é no centro da nossa vida, que é no centro da nossa existência. Que nós possamos seguir te adorando com dinheiro, com as nossas finanças, que a gente consiga superar os 10%, que a gente consiga ser generosos, ó Pai. Coloque esse aspecto do seu caráter em nós. Que essa semana seja uma semana de grandes notícias, de boas notícias, que na nossa próxima reunião eu tenha, ou a pessoa que for falar de oferta aqui, tenha um testemunho muito bacana de um milagre que o Senhor fez para alguém da comunidade essa semana. Abra portas de emprego, dê sabedoria para fechar bons negócios. Em nome de Jesus, ó Pai, dê boas ideias também. Oi, gente. Boa noite. Meu nome é Fernando Matias Maffei. E hoje eu tenho o prazer de compartilhar com vocês uma palavra que faz parte de um processo que eu estou experimentando, estou vivendo. Então todas as coisas que eu vou falar não são um absoluto na minha vida, senão eu estou nesse processo de caminhar para viver isso. Então a ideia é simplesmente compartilhar para que esse processo possa te encorajar e que seu coração possa ficar desafiado para caminhar e para crescer mais no processo que Deus tem para a sua vida. Vamos orar juntos e vamos consagrar esse momento aqui. Eu estou gravando desde meu quarto esse vídeo aqui, então talvez você vá ouvir alguns barulhos da rua. Eu te peço que você possa... não possa fazer foco nisso, senão possa ouvir as coisas que eu tenho para falar para você hoje. Pai, muito obrigado por esse momento aqui. Eu te peço que tua voz possa ser alta, possa ser forte, e que nós possamos ouvir tudo o que você tem para falar para a gente, Pai. Inicia ciclos, inicia processos em nossa vida. Que nós possamos estar em constante movimento em relação a tudo o que você quer para nós, Pai. Queremos caminhar no teu propósito. Queremos estar longe de qualquer embarazo, Pai. De qualquer coisa que nos permita que nossos pés possam caminhar rápido. para o destino que a gente tem em você, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, te entregamos tudo o que a gente ouve falar. Obrigado. O primeiro versículo que eu quero compartilhar com vocês está em Gênesis 1, 26, e fala assim. Então, diz Deus, façamos ao homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Façamos ao homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Essa conversa que a trindade está tendo, ela está registrada em Gênesis, no primeiro capítulo. No primeiro capítulo, quando você abre sua Bíblia, você vai encontrar que Deus está falando assim para você. Eu te fiz parecido a mim. Você é a minha imagem. Você não achou isso interessante? Eu achei muito... Quando eu comecei a meditar sobre isso, eu falei, Caraca, uma das primeiras coisas que Deus tem interesse, que você saiba, que eu saiba, é que eu sou parecido a ele. E logo, logo, comecei a lembrar e a refletir de que, por exemplo, assim, quando eu posto alguma foto no Facebook, no Instagram, aí a família toda está lá, né? Então, a família começa, Ah, você é parecido a Chiquito, né? Porque Chiquito era o apelido do meu avô, que ele já faleceu. E a família começa a brincar com isso, né? Só que eu não percebia isso até uns poucos anos, que eu comecei a ficar muito parecido a ele, no sentido da barba, do bigodinho aqui. E é muito interessante como a família ela começa a reconhecer características na minha vida que são semelhantes ao meu avô. E eu sempre fiquei muito grudal no meu avô. Eu fazia tudo o que ele fazia. Eu estava muito perto dele. E, claramente, eu peguei os jeitos dele, as formas de falar dele. E até eu sou muito parecido, assim, fisicamente a ele, né? E Deus começou a me falar em relação a essa matéria ali, em relação a isso que estava acontecendo, né? A essas brincadeiras, a essas coisas que a minha família fala, em relação a Deus, a ele. E me começou a falar assim, assim como a sua família identifica características físicas, e jeitos de falar, que você é parecido a seu avô, eu também identifico coisas parecidas a mim. E Deus trouxe esse pensamento para que eu comece a refletir sobre isso. E ele me falava, como você fala, como você ama, como você pensa, os seus sentimentos, a inteligência, as capacidades. todas essas coisas, eu coloquei ali para você, eu coloquei em você, e você é semelhante a mim. E a partir de refletir nesse pensamento, eu comecei a sentir um forte sentimento de paternidade em relação a Deus. Sabe? Eu comecei a sentir que Deus falava assim, cara, você é parecido a mim. O jeito que você é, é muito semelhante a mim. E é muito engraçado, talvez, essas coisas que eu estou falando para você, não sei, não é nada novo, né? Mas, uma das coisas que Deus hoje quer que a gente comece a refletir, esse primeiro ponto que eu quero trazer aqui para vocês hoje, é que a gente é parecido a Deus, sim. E, antes de continuar, eu gostaria que a gente possa simplesmente mais um minuto orar e refletir e perguntar para o Espírito Santo, para Jesus e para Deus quais são essas características que eles colocaram em nossa vida que hoje eles querem sublinhar, remarcar, lembrar para a gente, para que você saiba e para que você possa abraçar esse sentimento de pertencimento de paternidade e de filiação que você tem com Deus, que a trindade tem com você. Então, a gente vai simplesmente meditar, fechar os olhos e perguntar para Deus Deus, quais são as características que você colocou em mim? Me revela a minha semelhança com você, que meus olhos possam se abrir e que eu possa enxergar o quão semelhante eu sou a você. Me fala, Pai. Aí onde você está, simplesmente interage com essa verdade, interage com essa realidade que Deus está falando assim, eu te fiz semelhante a mim, você é parecido a mim, você fala como eu, você ama como eu. Nos abraçamos, Pai, essa realidade. Nos abraçamos essa verdade. E nos declaramos sim, nós somos semelhantes, nós somos parecidos. Obrigado por tanto amor, Pai. Obrigado por tanto amor. Amém. o pecado, a independência, a rebelião foram contaminando nossa identidade, então a gente é um pouco distante dessa semelhança, porque esse pecado foi quebrantando o formato original de criação, né? hoje nós temos que lidar com pecado, com independência, com sentimentos ruins, que não são de Deus, mas a gente está num processo de transformação e Deus quer restaurar nossa identidade, sim. Eu sei que quando a gente começa a pensar de que nós somos semelhantes a Deus, de que nós somos filhos de Deus, e de que nós temos as características dele, talvez alguns de vocês inevitavelmente começaram a pensar ah, mas eu luto com isso, luto com aquilo, tenho aquele pecado e eu acho que isso não é parecido a Deus e claramente isso é uma consequência, mas Deus não está assustado, tremendo de medo, sem saber o que fazer em relação a essas características, pecados negativos que a gente vem trazendo de geração em geração ou que são consequências que a gente está vivendo em relação a pecados que a gente cometeu, Deus não está assustado com isso e eu sentia que Deus quer restaurar essa identidade e levar-nos ao original, ao formato original, então nossa identidade precisa ser restaurada e Deus quer nos restaurar. Muitos de nós, muitos de nós, não, toda a humanidade, convivemos durante muito tempo com características negativas de geração em geração e isso muitas vezes nos faz acreditar que essas características negativas que a gente tem são normais, então talvez um pecado que a gente está fazendo que tem a ver com nossos pais, a gente fala assim, ah, mas eles já eram assim, eles faziam isso, ou talvez coisas que a gente não consegue controlar por ter nos acostumado a viver assim, eu acredito que muitas vezes a gente lida com esse sentimento de resignação, mas é aí onde Deus hoje Ele quer bater a porta e nos encontrar, porque Deus nos quer restaurar e Ele quer que a gente possa evoluir dessa resignação, dessa tristeza, dessa identidade caída, dessa identidade machucada, quebrantada, para poder sair desse lugar, para levarnos a esse original, a essa restauração. E eu vou compartilhar agora um testemunho, talvez vocês não vão entender muito agora, mas já vai dar para entender mais para frente. durante muito tempo Alex e Rani eles me estiveram insistindo em começar a fazer uma célula, um grupo de meninos, de homens, para a gente simplesmente se juntar, orar e bater um papo. Eles me insistiram muito, muito com isso e verdadeiramente assim, eu não estava preparado e eu fugia dessa ideia, desse direcionamento deles, fugir durante muito tempo sobre isso. Nossa, eu acho que foram tipo um ano e meio, dois anos que eu não queria saber nada com isso e falava acho que isso não é para mim não, acho que eles estão errados, acho que isso não é meu momento, não quero fazer isso não. Então, eu deixei para trás e não quis me envolver mas depois de um tempo quando o tempo começou a passar eu sentia que Deus queria fazer uma coisa em relação a isso e meu coração se foi amolecendo e eu comecei a refletir a pensar sobre isso aí passou um pouco mais de tempo e falei assim ah, eu vou compartilhar essa ideia mais com alguém e vamos orar juntos sobre isso e vamos saber o que acontece aí eu chamei a Mohamed a Rafa e falei assim olha Rafa eu estou tentando pensar em alguma coisa em relação a uma célula a um grupo de meninos e seria muito legal que a gente comece a orar e falar sobre sobre isso e eu não sei o que fazer mas vamos orar a gente começou a orar com Rafa nos colocamos algumas semanas em oração aí essa ideia e falamos assim beleza vamos a começar você tem alguém para chamar ali aí Rafa falou eu tenho alguém para chamar e eu falei eu também tenho alguém para chamar para compartilhar e vamos a fazer e aí a gente se juntou uns dois três meses atrás foi uma sexta onze horas da noite e aí a gente teve uma reunião de sum onde éramos três ou quatro homens falando de algumas questões algumas lutas que a gente estava tendo e verdadeiramente assim eu percebi que foi um antes e um depois na minha vida no primeiro dia do encontro depois de que eu desliguei a chamada Deus começou a me falar assim cara eu estou providenciando para você uma mesa redonda e eu comecei a ver isso na minha mente sabe uma imagem uma impressão muito forte e eu comecei a ver uma mesa redonda onde tinha muitos homens que iam se aproximando alguns viam tipo do trabalho outros viam muito cansados outros chorando alguns com fome alguns começavam a comer compartilhar o pão fazer piadas rir ter comunhão parceria e ele me falou eu estou providenciando para vocês uma mesa redonda eu estou dando para você uma mesa redonda e ele começou a me falar sobre essa mesa redonda o que acontece em uma mesa redonda em uma mesa redonda você abre o coração você senta você compartilha você chora você é profundo você fala você interage você não fica calado de alguma forma em essa mesa redonda não tem hierarquia porque não tem uma pessoa na ponta da mesa se não todas as pessoas elas estão nesse círculo e ninguém é mais importante que ninguém se não que todos conseguem estar no mesmo nível nível é uma palavra difícil e ele me fala assim eu vou restaurar vocês através dessa mesa aí eu lembro que eu compartilhei essa visão ali com meus amigos e todo mundo ficou muito empolgado e verdadeiramente foi algo que a gente conseguiu entender de que é isso mesmo é isso mesmo que Deus tem para a gente e agora você vai pensar assim e tudo tudo isso que você está falando da imagem de Deus da identidade que tem a ver isso e tem muito a ver porque hoje Deus ele está tentando conectar relacionamentos de aliança com identidade e Deus me falava assim eu vou restaurar a identidade da igreja eu vou restaurar a identidade de muitas pessoas de seu convívio que você conhece através dos relacionamentos da aliança Deus vai usar os relacionamentos para te restaurar Deus vai utilizar as pessoas que estão em volta de você para restaurar essa identidade que está quebrada que está corrompida pelo pecado pela rebeldia de nossos corações então assim uma coisa que você já me ouviu falar foi que culturalmente nós homens somos treinados para ficar calados para não abrir o coração para não compartilhar se você vai ver que nós homens a gente conseguimos se conectar com outros homens através das piadas do esporte do futebol da academia dos exercícios do estudo da faculdade mas é muito difícil você ver um homem se conectando com outro por causa de uma vulnerabilidade de um sentimento de um pecado de uma dor de uma dúvida dentro do coração então nossa luta é contra o silêncio essa identidade que precisa ser restaurada ela não consegue alcançar a liberdade não consegue alcançar a restauração por causa do silêncio e o silêncio a omissão a passividade são as coisas que nos distanciam dos relacionamentos da aliança e por causa disso a gente não consegue evoluir em nossa identidade na restauração da nossa identidade a luta é contra o silêncio um versículo que eu vou ler para vocês nossa você já conhece de memória você me ouviu falar um milhão de vezes na base se falaram cilhões de pregações sobre isso que está em Tiago 5 16 que fala assim portanto confessem os pecados uns aos outros e orem um pelos outros para que para serem curados e aí a gente tem uma chave e talvez você está pensando assim ah mas eu já sei que confessem os pecados eu sou liberto sim mas o que acontece se a gente troca uma palavra desse versículo e começamos a fazer isto portanto confessem suas lutas seus desejos suas dificuldades suas dúvidas suas intenções uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados confessem suas lutas confessem seus pecados confessem suas dificuldades e orem uns aos outros para serem curados a gente na igreja nós estamos acostumados a que? a confessar pecado e a gente receber cura e isso está certo mas já parou para pensar que a gente poderia estar confessando dúvidas vergonhas intenções lutas e também a gente ser restaurados e curados disso infelizmente a gente sempre compartilha o que? o pecado o fruto mas antes de chegar a esse fruto tem um caminho que tem uma intenção um desejo uma dúvida e depois a gente chega no pecado que acontece se nós começamos a ir retroceder nesse caminho e começamos a compartilhar nossas intenções a gente vai ser curado quando nós falamos as coisas que estão dentro de nós a gente consegue identificar as mentiras que influenciam nossa identidade e quando a gente confessa não somos libertos por exemplo eu lembro que em um desses encontros que a gente teve com os meninos com os homens eu compartilho assim eu me sinto improdutivo no meu trabalho eu sinto que não estou sendo produtivo e isso me faz pensar que eu não sou o suficientemente bom no que eu faço e eu me sinto muito ruim nisso e eu tipo assim duvidei eu vacilei um pouquinho eu pensei em compartilhar ou não eu tinha um pouco de vergonha em compartilhar isso mas eu falei eu acredito que Deus está me me impulsionando me encorajando a começar a falar isso e quando eu comecei a falar isso aí eu vi que nas outras pessoas que eu compartilhei isso houve uma identificação coletiva as outras pessoas também começaram a falar eu também acho que luto com isso aí eu me sinto às vezes assim então eu comecei a ver que uma coisa que eu achava que era que era uma luta só minha eu comecei a ver que os outros meninos também lutavam com isso e a partir dessa confessão todos nós identificamos que nós estávamos sendo influenciados por essa mentira você não é produtivo você não é suficientemente bom e isso afetava as nossas emoções uns minutos atrás antes de começar a reunião eu achava que só eu estava lutando com isso depois de que eu confessei eu vi que não só eu lutava com isso senão que muitas pessoas que estavam compartilhando aí comigo também então a partir dessa identificação confessão nós oramos por isso e Deus começou a falar um monte de palavras de afirmação quando a gente estava orando alguns meninos tinham revelação impressões sobre as coisas que Deus estava falando para a gente então isso hoje eu queria compartilhar para você Deus está falando para a gente muitas vezes relacionamentos de aliança relacionamentos de aliança identidade eu quero restaurar sua identidade através dos relacionamentos de aliança mas existe a barreira do silêncio que fala assim você não tem que falar isso você tem que guardar isso para você você tem que segurar isso no seu coração e o silêncio é a barreira maior que não permite que Deus possa agir em nossa vida e é contra isso que a gente tem que lutar então a gente pode evoluir e deixar de confessar pecado para confessar vulnerabilidades coisas em nosso coração lutas e evitar pecar o que você fez após de ouvir tantas pregações sobre relacionamentos de aliança o que você fez você tomou alguma atitude eu tenho certeza que você ouviu o Espírito Santo falar com você no seu coração o que você fez tendo por certo isso mesmo que aquele que vós começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo Filipenses 1 6 Deus já começou uma obra Deus já começou um processo Ele já está fazendo coisas agora o que você está fazendo Deus prometeu que vai trabalhar em nós o que você está fazendo ah eu estou orando eu estou lendo meu devocional eu tenho tempo de adoração eu falo para Deus confesso para Deus eu estou lendo livro estou estudando show perfeito mas você não acha interessante você não acha não chama sua atenção de Deus estar falando durante quase mais de dois meses a mesma palavra relacionamentos de aliança relacionamentos de aliança é muito bom tudo o que você consegue fazer sozinho é ótimo mas Deus nesse processo de restaurar sua identidade Ele quer incluir outras pessoas as coisas que Deus está fazendo com você fez com você foram muito boas eu acredito que que Deus mudou muita coisa na sua vida restaurou muita coisa na sua vida mas agora Ele quer que você inclua outras pessoas e diante de você tem a barreira do silêncio que fala assim não compartilha não fala o seguro é só pra você o que aconteceria se se você hoje aceita o convite e fala assim eu vou quebrar essa essa barreira do silêncio eu vou começar a falar é fácil não é simples não é incômodo falar abrir o coração sim é muito vai ter atrito desgaste resistência mas qual vai ser sua decisão a partir de ouvir isso que Deus está falando pra gente hoje ah mas você fez aí um ministério agora você tem um IC de homens não isso que está acontecendo não é IC de homens não é o grupo não é ministério não é discipulado não é simplesmente uma ligação que a gente faz com alguns rapazes ali na base a gente senta na mesa e abre o coração a gente chora chora junto confessamos pecado oramos juntos ah mas por que você não me convidou você não precisa ser convidado pra isso eu acredito que Deus se você olha a sua a sua alrededor ele colocou pessoas que estão dispostas a compartilhar a rachar sua vida sua caminhada com você eles estão ali do seu lado mas a barreira do silêncio muitas vezes ela vai falar assim ah eu acho que essa pessoa ali não é o suficientemente não sei então ela eu não consigo compartilhar minha vida eu acho que eu vou me julgar eu acho que não sei eu gostaria que seja com outras pessoas ah eu quero entrar lá nesse grupo não tem isso não não tem isso não Deus não tem um clube VIP Deus não tem um time o que você precisa não é que eu te convide nesse time nesse grupo o que você simplesmente precisa é aceitar o desafio e pular esse muro do silêncio com quem? com as pessoas que estão perto de você é muito simples a cura de nossa identidade ela está esperando nesse lugar ali na quebra do silêncio e ela está ali esperando por você Deus já está comprometido com você em te restaurar mas agora é você quem tem que tomar a decisão e falar assim eu quero quebrar o silêncio e eu quero falar Deus quer restaurar nossa identidade através dos relacionamentos de aliança Deus quer te restaurar incluindo pessoas na sua caminhada e essas pessoas já estão perto de você essas pessoas já fazem parte do seu convívio e é simplesmente você acreditar que Deus tem isso para você então eu estou nesse processo eu estou vivendo isso aí e está sendo muito bom como eu falei não é simples não é fácil mas é muito bom portanto confessem seus pecados portanto confessem suas lutas portanto confessem seus anseios portanto confessem seus medos uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados para serem restaurados para que sua identidade para que minha identidade possa ser restaurada possa ser curada então é momento meu amigo meu irmão minha amiga minha irmã para você escolher e eu sei que esse desafio que eu estou te fazendo é muito incômodo né porque ninguém gosta de expor ninguém gosta de abrir a vida expressar os medos expressar as vergonhas mas é ali justamente onde está te esperando a cura e a restauração então simplesmente queria te compartilhar isso e queria te encorajar a você durante esta semana mandar um whatsapp para essa pessoa que caminha junto com você para você corresponder com esse líder de IC que está te mandando mensagem e talvez você já não está respondendo e aceitar o convite que Deus tem para você através dos relacionamentos da aliança eu sei que dentro da nossa comunidade tem pessoas que se sentem muito com muita ansiedade uma ansiedade boa de viver algo novo de experimentar algo novo de falar assim ah eu quero mergulhar no que Deus tem e eu sei que muitos de vocês tem lido muitos livros feito muitos cursos estudado muito orado muito e parece que essa sede esse anseio nunca é preenchido né como que parece que você tem que fazer algo mais mas eu particularmente sentia que Deus me falava em relação a essas pessoas e que Deus falava assim cara é isso que você tem que fazer abra sua vida exponha tudo que você sente você não necessariamente tem que confessar o pecado você pode confessar o medo você pode confessar o anseio e eu acho que para as mulheres é bem mais simples abrir o coração falar se comunicar mas para os homens é bem mais difícil mas uma coisa que eu hoje tenho aprendido que eu experimentei foi que detrás do silêncio tem a liberdade mas você não vai ver isso não até experimentar ah mas me fala o versículo não sei eu não tenho versículo para te justificar isso aí mas se eu sei que quando a gente abre a boca abre o coração essa liberdade que muitas vezes a gente busca em orações em pregações em fazer alguma coisa essa cura está ali então eu gostaria que a gente possa orar sobre isso e entregar para Deus tudo que a gente falou e que nossos nossos corações possam ser encorajados para viver isso que Deus tem para a gente amém pai muito obrigado pela tua palavra muito obrigado por tudo que você falou para a gente muito obrigado mesmo agora eu te peço que você possa abençoar meus irmãos com coragem com força para dar passos e quebrar o silêncio pai eu te peço que agora teu espírito santo possa encorajar os corações deles e que esse silêncio que oprimia os corações o espírito alma deles pai agora através do espírito santo possa ser quebrantado pai e eu oro por uma geração por uma igreja por uma comunidade que tenha facilidade de expor de falar e de compartilhar pai em particular eu oro por cada homem de nossa comunidade e eu te peço que todas as prisões de omissão de passividade de silêncio que que oprime a vida de cada um deles pai eu te peço que agora você possa intervir em nome de Jesus em essa realidade agora em nome de Jesus e que eles possam ser libertos agora em nome de Jesus pai e eu te peço que teu espírito santo possa encorajar eles a enviar um whatsapp a fazer uma ligação a marcar um café para abrir o coração nós acreditamos pai a gente é semelhante a você nós somos semelhantes a você você quer restaurar nossa identidade que foi quebrantada pelo pecado através dos relacionamentos da aliança pai e nós estamos dispostos como comunidade a quebrar o silêncio para alcançar a profundidade nos relacionamentos pai em nome de Jesus amém amém e é isso igreja muito obrigado eu gostaria de te pedir uma última coisa mais no final é que se você sentiu essa palavra para mim ou eu tenho algumas dúvidas em relação a isso ou eu acho que isso é o que eu preciso fazer e não sei como começar ou não sei para onde ir que você possa entrar em contato e me mandou uma mensagem que eu vou ser muito grato por você compartilhar isso aí comigo então é isso muito obrigado igreja por esse tempinho aqui Deus abençoe você e a gente se vê tchau tchau o que eu fiz dela quando a essência és tu a essência és tu Jesus estou voltando a essência da adoração quando a essência és tu a essência és tu Jesus oh me perdoa pelo que eu fiz dela quando a essência és tu a essência és tu Jesus mais que uma canção eu te darei pois apenas uma canção não é o que queres Amém. Amém. Amém.